Fala galera, tentando gravar esse vídeo aqui pela quarta vez pra vocês, galera da pipoca, que é o vídeo de otimização de PC, tá? Já reiniciei o PC várias vezes aqui, aí terminou saindo da gravação, mostrando coisa que eu não queria mostrar, mas enfim, vamos tentar ver se vai agora, tá? Basicamente esse vídeo é a gente seguir aqui o guia de latência do Calipto, tá? Então eu vou mostrar pra vocês as coisas aqui. O que ele recomenda é que antes de você fazer, você vem aqui no site que ele manda aqui, ó, do Latencymon, você vem aqui, ó, downloads gratuitos, e você baixa o Latencymon pra testar a sua latência antes de você fazer as configurações, pra você ver se melhorou, tá? E aí você vai ter as configurações que ele recomenda aqui. Primeira coisa, aí na sua BIOS, tá? Procurar onde tem Hyper Thread ou Simultaneous Multithread na sua BIOS e você desabilitar isso, tá? Outra coisa que ele fala é você não usar CPUs da Ryzen, se você puder evitar isso, tá? Porque elas não são otimizadas pra ter uma resposta rápida, e sim pra ter Multithread, né? Pra ter vários núcleos ao mesmo tempo trabalhando. Isso termina atrapalhando a resposta do PC em questão de velocidade, né? Outra coisa é você desabilitar os TICs dinâmicos, os seus timers do seu sistema. Você vem aqui no seu próprio de comando como administrador, você vai copiar e colar os comandos que tem aqui, tá? O Black tava mandando esses comandos há um tempão atrás, no chat, o pessoal achava que era hack e tal. Não, galera, isso são coisas de otimização de PC, que inclusive eu descobri isso aqui através dele. Por isso que eu admiro tanto o Black como jogador, porque ele o tempo todo tava procurando formas de melhorar o jogo dele e ficar mais rápido. Melhorando o PC, melhorando a internet e várias coisas, né? Porque ele sempre tava pesquisando e eu peguei isso aqui dele, tá? Quando você for usar esse último aqui, tá? Você tem que escolher um dos três. Por isso que é bom você usar o Later Simon, pra você ver qual fica melhor no seu PC. Eu atualmente tô usando o Enhacer, tá? Que é esse último aqui. Aí aqui você vai desabilitar os estados ociosos do seu processador, tá? Isso não é bom você usar direto, porque vai esquentar muito o PC, mas você pode jogar aqui. Primeiro você tem que usar esse comando aqui, tá? Que ele bota aqui. E aí quando você for nas suas opções de pano de energia, você vai vir aqui, ó. Processador, desativar ociosidade. Quando você desativar, o seu processador vai pra 100%. Então o que é que eu faço? Eu uso essas configurações que ele bota aqui, ó, num arquivo só. E aí eu salvo ele com essa extensão aqui, ó. Ponto bate. Você vai abrir um documento de texto mesmo. Você vai copiar esse aqui, ó. Quando for salvar, você salva como... Como... Ponto bate, tá? Que aí quando você mandar ele aqui, ó. Aí ele já vai aqui pro 100%. O CPU, ele vai dar uma baixada. Beleza? Então quando você for jogar alguma coisa, você manda o HiCPU. E aí você vai jogar, ok? No seu Device Manager, você vai desabilitar tudo que você não usa, tá? Então ele manda você desabilitar placa de vídeo integrada, adaptador de rede que você não estiver usando, ou seja, portas One. Vou mostrar aqui, ó. Ocultos. Todas as mini portas One que você não estiver usando, você vai desabilitar. Isatap eu não achei pra desabilitar. Aí coisas do sistema. Que é o que? Barra de composição. Intel Management Engine. Cadê ela? Aqui, ó. Desabilitei. SPI Flash Controller. Aqui, ó. Desabilitei. GS Web Table Synth. Eu não achei ele fácil. Aqui, ó. Web Table Synth. Já era. É Virtual Drive Enumerator. Então, enumerador, né? Aqui, ó. De barramento o Mbuzz. Olha aqui o Mbuzz. E o enumerador Virtual Drive, né? Mas eu uso o Virtual Drive, tá? Eu uso o Virtual Drive. Mas não da Microsoft. Eu uso o Virtual Drive do Diamond Tools aqui. Então, eu vou detonar esse cara. É... NDIS Virtual Network Adapter. NDIS é esse aqui, ó. Tentando ele. Remote Desktop Device Redirector. É o... Redirecionador, né? Remoto. Cadê? Deixa eu ver se eu acho. Fique a banho. Remote. Aqui, ó. Redirecionador dispositivo. Desbarramento. Isso aqui. Aí, a SMBuzz já foi. A gente já tinha achado aqui a SMBuzz. System Speaker. Eu não achei System Speaker, tá? O que eu tava falando do sistema? Não achei, não. Também não achei esse negócio de terminal. O Mbuzz a gente já viu, né? Aí, aqui, você vai vir por... Por conexão, né? E aí, todas as suas PCI Express que não estiver usando. Aqui, ó. PCI Express. Não tá usando, você desabilita. Mas aí, lembrar. Se você for conectar alguma coisa na PCI Express de novo, você vai ter que voltar aqui e habilitar, tá? Coisa de SATA que você não estiver usando. Desabilita. Qualquer coisa USB que você não esteja usando. Desabilita. Aqui, USB. Tem coisa conectada aqui, tá? Tô usando. Então, as minhas coisas USB aqui, ó. Bluetooth, USB. Câmera. Celular, tal. Meu HD externo. Então, se tá usando, você não desabilita, claro, né? Mas se não tá usando, desabilita. Serviço desnecessário. Esse aqui eu não quis mexer, tá? Porque eu tinha aqui no registro, eu tirei as coisas e eu não quis mexer aqui. Porque tinha muitos serviços. Basicamente, você vai vir aqui no seu... No seu... Você vai dar um... Windows R. E vai vir aqui no Services. Tá? Quando você vir aqui, ó. Tem uma penca de coisa pra você desabilitar. Eu não quis mexer, tá? Você que sabe se vai usar ou não. Elice pra desabilitar seu antivírus e ser esperto, né? Não faça merda e não usa antivírus. Coisas opcionais do seu PC. Você vai dar de novo. Windows R. E você vai vir aqui, ó. Optional Features. Aí você vai tirar toda a fuleiragem que tiver aqui, ó. Por exemplo, o que é uma fuleiragem aqui que eu acho? É... Esse aqui eu uso, eu acho. Tem algumas coisas habilitadas aqui, né? Deixa eu lembrar uma que tava habilitada e que eu não tava usando. Porra, não lembro mais. Mas se você não reconhecer alguma coisa... Aqui, XPS. Eu não tava usando XPS, nada de XPS. Eu desabilitei. Algumas coisas, né? Que tava aqui, eu desabilitei. Mas aí você vai ter que ver um a um. Se você reconhece algo ou não e desabilitar, tá? DWM. Então você vai ali, ó. Ah, cadê? Personalizar. Aí aqui, ó. O que é que ele manda aqui? Selecionar Windows Classes. Cadê? Tema? Ok. 1. Goats. Barra tarefas. Não tô ligado nesse aqui, não. Não, olha aqui. Ah, Windows 7 é o menor. Nós não estamos no Windows 10. The Blood Script. 3. 4. 5. 6. 11. Tá, então a gente vai ter que baixar esse aqui, né? Se eu vir no GitHub aqui Não, eu quero baixar tudo de uma vez aqui, Zip Ficamos aqui Como executar? Abra o seu PowerShell como administrador Admita a execução Executividade unrestricted Então você vai usar sem restrição, né? Eu acho que o meu já tá Por tabela, né? Porque eu uso chocolate No prompt, mude o diretório para o qual você extrair os arquivos Que é esse Que é esse Vamos nele Aí você vai mandar o script Devulper Show Conto barra Debloper Ah tá, lá vai. Ah, eu vou ver todo o bloco air. Tchau. Um monte de coisa da Xbox Games. Ninguém usa essa merda mesmo. Beleza. Detonando tudo aqui. Cortana. Detona. Edge PDF. Detona. Dark Team. Ah, deixa eu ver essa merda. Uninstall OneDrive. Eu não uso OneDrive e nem quero usar outra. Tchau. Unpinked titles from a start menu. Ah, é pra quê? Deserve o telemetria. Deixa eu detonar OneDrive lá. Eu não uso essa merda. E nem quero usar. E nem gostar. Ah. Vou tirar aqui Vou tirar aqui Vou tirar aqui nós vamos dar uma trita x pronto nem pão nos damos uma limpada boa aqui beleza falou adiós o ideal galera é esse aqui ó você vai botar aqui o comando o desempenho máximo aí quando a gente for lá né ele deve tá lá né desempenho máximo esse garotão aqui é extremamente violento aí eu poderia virar para ele aqui tá mas não vou virar não tirar o espectro o que é o espectro aqui que seja mitigações de antivíduos né para você não sofrer ataques de alguma coisa e aí 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 Preciso de permissão fazer atração de um arquinho. Ah, eu vou ter que ir em propriedade de segurança, né? Eita, tenho que dar restrição aqui de administrador. Pra ter o controle total. Só que eu não consigo me dar permissão. Não vou conseguir mexer nele, né? Tudo bem. Processed Cutting, Quantum. Isso aqui são... Coisas pra você colocar no rádio do Priority Control. Prefiro não mexer nisso, tá? Eu não jogo FPS, não precisa se preocupar com isso. Desabilitar o browser da Steam. Tem que ver o que tá aqui, né? Ah, você vai colocar no browser no atalho da Steam quando você for usar, tá? Deixa eu ver se a Steam tá aqui. Steam... Não tá, acho que eu não instalei a Steam ainda aqui. Tá, você teria que baixar o MSI Util aqui. Cadê o bagulho? Ó, esse aqui ó. O MSI Util. Ele colocou na placa gráfica controle de áudio e próprios PCI Express. Vamos dar uma olhada lá. Aqui, abri o comando mistério. Ah, tá. Coisa de áudio, né? Vamos mandar ali o MSI. Tudo que for PCI Express, coisa de áudio. Não coloque nada que você não conhece, né? Então, placa gráfica, áudio controle e PCI Ports. Beleza. Não sei o que é isso. Não sei o que é isso. PCI Express. Placa gráfica. Já está. Pronto. Então, clicou. Ok. Ahn... Alternative Air Key Sharing. Tá, isso aqui devia ser resolvido se eu coloquei o MSI, né? Drivers da NVIDIA. Existe um negócio chamado NV Slimmer. Pra dar uma limpada, né? Na placa de vídeo. Dá uma baixada nele. Dá um novo. Ih. Foi bloqueado. Aí vocês estão de sacanagem, né? Acho que não vai rolar, né? Ele dá um exemplo aqui de como ele está usando dele, né? Eu não consegui baixar a ponta. Aventado não. Tá, não está rolando mais no bit.ly, né? Beleza. Se não vai, não vai. Log GPU Clocks. Ah, isso aqui é pra gente forçar a GPU a ficar locada, né? Num clock certo lá. Não vou mexer nisso porque eu não sei se o cooling desse sistema aqui é muito bom, não. Vou deixar ele quietinho aqui. Afinidade interrupções. Ele disse pra você não fazer isso demais aqui, senão você vai bugar o sistema. né? Vou mexer nisso não, galera. Não precisa ser tão extremo não aqui. E aí ele fala dos hardwares, né? Então, galera. Eu acho que você fazendo tudo o que a gente fez até aqui, você vai se dar bem, tá? Então, eu vou dar uma olhadinha no meu Lettersimon e ver quanto ele tá me dando aqui de latência. Vou dar uma testada nele aí. Aí vocês me dizem o PC de vocês como é que ficou, tá? Já acabou? Não, tá rodando aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quanto tempo demora pra ele testar isso aí? Eu não fiz tudo o que ele mandou Mas fizemos bastante coisa Ele para em algum momento ou como é? Tá falando abaixo de 8 e 4 micosegundos Tá beleza, chega 7 7 8 8 8 9 10 10 Pô, a minha tá bem alta, né? 5. Ele falou pra tentar menor do que... Qualquer coisa menor que 0.4. Pô, a minha média tá em 5.2. Então nós estamos bem mal, né? Do que ele tá falando aí. Aí vocês mandam a de vocês aí depois, galera. Beleza. Então talvez alguma configuração aqui, por exemplo, o Rapper Thread esteja atrapalhando, né? Mas eu vou deixar do jeito que tá. Não precisa tá um negócio tão violento assim, não. Tá? Então é isso, gente. Autimização do PC aí pra vocês. Eu vou deixar o link desse guia aí na descrição. Quem quiser dar uma aprofundada, manda aí. Um beijo do Sensei e até o próximo vídeo.